Camisetinha de alcinha, tá? Sempre que você tiver uma camiseta com alcinhas... Gente, pode ser alcinha fina, pode ser alcinha um pouquinho mais grossa. Todas as camisetinhas que não tem manga, né? A gente vai dobrar da seguinte forma. Pega aqui, ó, logo abaixo da linha da axila, tá? Vou imaginar uma linha aqui. Dobrei pra dentro. Dobrei essas alcinhas pra dentro, tá? Vocês percebem que a gente já chegou numa coisa, ó, ó a nossa quadradinha aqui, tá? Com isso, eu vou imaginar agora duas linhas. Uma aqui, outra aqui. Pra eu poder dividir em três pedaços essa blusa. Pra que eu possa dobrar uma lateral até o meio e a outra lateral até o meio. Dobrei, aí eu posso fazer de duas formas. Uma, simplesmente imaginar aqui em três pedaços e dobrar assim. Ela já fica bem organizadinha. Ou eu posso envelopar. Peguei essa parte aqui, que é onde tem, ó, uma casinha. Trouxe até aqui pra poder sobrar um pouco de pano. Esse pedaço de pano, esse restinho da camiseta, Eu coloco aqui dentro, ajeito e faço o pacotinho. Tchau.